Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes e Flávio Furtado, os padrinhos da Marcha do Lumiar, no Altice Arena. O tema das marchas para este ano é o Parque Meier. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes, muito obrigada por assistir, até já!